Entrei lá atrás quando éramos acrílicos Santa Clara ainda e foi uma empresa que eu sempre quis trabalhar, então eu entrei como área de recursos humanos, trabalhei durante sete anos no RH e tive a oportunidade de vir para comercial, que é onde eu posso dizer que eu me encontrei e sou muito feliz nessa função. Alguns fatos marcantes para mim ao longo desse tempo de casa, um que é muito marcante é quando nós construímos a fábrica nova, a nossa nova sede em Jaraguá do Sul, onde nós saímos, onde era tudo muito apertado, muito ainda improvisado e passamos por uma empresa muito mais bonita, muito mais confortável, onde a gente viu desde o aterro até todas as pessoas instaladas, todo o processo, isso foi muito legal. E outro fato muito marcante e que eu também me orgulho muito é do convite que eu tive para vir a minha filial de Belo Horizonte, onde foi uma aposta mútua, a Bode apostou em mim e eu também apostei na Bode em conhecer uma cultura nova, uma realidade nova, pessoas novas e também consegui me encontrar e hoje vejo que nós estamos muito bem aqui em BH. Nós da São Gobant Tamp Solutions somos gratos pela confiança, credibilidade e segurança depositados em nós. Durante todo esse tempo de parceria, nos dedicamos e entregamos as soluções mais adequadas, com os rigorosos padrões de qualidade e com uma equipe preparada e qualificada para atender as diversas demandas e necessidades da Bode. Em um certo momento, ouvi o Charles dizer que a Bode será a número um nos mercados em que atua. Eu não tenho dúvida disso, pois com uma equipe de colaboradores tão valorosos, produtos e serviços de qualidade que vocês oferecem ao mercado, o pódio mais alto será simplesmente uma consequência. Em nome de toda a equipe de Tamp Solutions, agradecemos pelo tempo que estamos juntos nessa jornada, parabenizamos e desejamos a vocês muitos e muitos anos de sucesso.